A primeira parcela do acordo entre a AMM e o governo de Minas Gerais com mediação do Tribunal de Justiça do Estado para quitação do confisco de R$ 7 bilhões da cota parte dos municípios mineiros sobre os valores do ICMS, Fundeb e IPVA está sendo paga nesta sexta-feira, dia 31. O presidente da AMM, Juvan Lacerda, comemora essa grande vitória dos municípios. Pelo acordo, o Estado vai pagar a dívida em 33 parcelas a partir deste mês. As três primeiras parcelas são referentes à retenção de repasses obrigatórios de impostos em janeiro de 2019, pela atual administração, no valor de R$ 1 bilhão. Após o pagamento das três parcelas, o governo começará a pagar a dívida herdada do governo anterior, referente ao mesmo tipo de retenção durante 2017 e 2018, no valor de R$ 6 bilhões em 30 parcelas. Para mais informações, acesse portal amm.org.br. Legenda Adriana Zanotto